Quando eu vi sair da sua boca a palavra de Deus Eu pensei e perdi o maior amor que já me aconteceu Sorri pra disfarçar, pedi licença e saí Mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz? Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Quando eu vi sair da sua boca a palavra de Deus Eu pensei e perdi o maior amor que já me aconteceu Sorri pra disfarçar, pedi licença e saí Mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz? Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Isso é jovem fã da show Sorri pra disfarçar, pedi licença e saí Mas vou te confessar, pra onde foi o que eu fiz? Chorei no banheiro, chorei no banheiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro